Olá, meu nome é Eric. Vocês já me conhecem da plataforma, através de meus vídeos. E agora nos encontraremos aqui, na TV. Sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia mundial, mas a educação não pode parar. Convidamos aqui o nosso prefeito André Merlo para um bate-papo sobre a educação da nossa cidade. Olá, prefeito. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eric. Eu queria falar para todos que nós temos um plano de governo, temos um governo balanceado, a gente se preocupa com todas as áreas, mas nós temos uma prioridade. Eu sempre falo que a prioridade número um do nosso governo é a educação. A educação, a gente sabe que é através dela que nós vamos transformar o mundo. Então, nós estamos trabalhando muito com a Secretaria de Educação para a gente estar melhorando nossos ambientes, melhorando a tecnologia, que é muito importante para que os nossos alunos e também os professores, os servidores, tenham ambientes agradáveis de trabalhar para desenvolver a educação no nosso município. Percebemos que a ESMED está à frente da investida da educação. Nos fale um pouco desse projeto da Secretaria em meio a esse período de distanciamento. Estamos na pandemia, todos os setores têm que se reinventar e na ESMED também não é diferente. A Secretaria da Educação, através de todos os seus servidores e principalmente da área tecnológica, conseguindo através de uma plataforma maravilhosa, que inclusive não é só os alunos da nossa rede, do Brasil todo está acessando. Então, essa tecnologia é fundamental e a ESMED trabalhando para levar aulas online para os nossos alunos. A gente sabe que com a pandemia, a volta às aulas pode demorar muito e aí sim a gente trabalhando para não perder o ano letivo, para levar conhecimento, que é fundamental para a gente ter os dias letivos que o MEC exige para que a gente termine o ano com os nossos alunos recebendo conhecimento através dessa tecnologia. E temos mais novidades na educação, não é mesmo? Claro, a gente sabe que não basta a gente oferecer a tecnologia e as pessoas lá, os alunos, os nossos alunos, não terem uma isonomia total quando receber essa tecnologia. A gente sabe que muitos locais têm problema de internet, às vezes as pessoas têm até o aparelho, o smartphone, o notebook, mas ainda têm dificuldade de acesso à internet. Então, a partir de agora, um belo trabalho que está sendo feito pelo secretário Prata e toda a equipe, que eu quero cumprimentá-los também, nós vamos começar agora as aulas via TV. A partir do dia 1º, nós vamos transmitir aulas através da TV Kefas e, posteriormente, através de outras TVs também que, porventura, possam ser contratadas pela Prefeitura também. Então, é uma novidade que a gente acha que vai trazer uma isonomia, porque todos podem assistir à TV e aí nós vamos ter uma igualdade de condições para todos os alunos da nossa rede. Sendo assim, agradeço muito a presença do nosso prefeito aqui e lembrando que sempre terá um QR Code no canto da sua tela que será direcionado para a nossa plataforma de educação, onde você poderá conhecer um pouco mais sobre os conteúdos ali lecionados pelos professores. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!